Em continuidade ao nosso evento, eu tenho o prazer de convidar para presidir o terceiro painel a doutora Fátima Cartacho, que é especialista sênior em gestão fiscal e municipal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Como painelista, temos o doutor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. E também compondo este painel, tenho o prazer de convidar o professor doutor Humberto Ávila, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com a palavra para as considerações iniciais e condução deste terceiro painel, que recebe o título Estado Fiscal e o Custo dos Direitos Sociais, doutora Fátima Cartacho. Boa noite a todos e a todas. Estamos agora no último painel desse primeiro dia do Congresso, que é o painel que vai ligar as duas pontas do tema central do evento, o custo dos direitos sociais e o Estado Fiscal. Os dois panelistas de hoje, farei a leitura do mini-currículo logo a seguir, são pessoas de grande experiência nas duas pontas, nos dois lados, e vão tentar mostrar exatamente de que maneira nós devemos entender o mundo da fiscalidade, o universo tributário, legitimando-o exatamente pelo financiamento do Estado, pelo exercício das funções públicas e pela prestação de serviços aos cidadãos. Pela manhã, tivemos diversas apresentações, na parte da tarde, também enfatizando o tema do Estado Social, da ordem social e do direito, no direito brasileiro. Mas como se dá o financiamento dessas funções públicas? Como se dá a garantia e a preservação do exercício desses direitos pelo cidadão? Nada disso pode ser entendido e compreendido adequadamente, se não entendermos a relação fundamental do universo tributário, o que nós chamaríamos o ciclo produtivo da fiscalidade. E também, outro tema que, fazendo um pouco a analogia com o pensador pernambucano Paulo Freire, outro tema gerador, a título de provocação inicial, que deveria ser posto antes da fala dos dois palestrantes, é a questão da desconstrução da relação tributária, jurídico-tributária. Muitos dos cidadãos comuns, eles não compreendem, quando vem a norma tributária, quais são os bens jurídicos protegidos, qual a função do universo jurídico-tributário. E esse painel exatamente busca explicitar essa relação, como se dá o financiamento, como se dá o acordo que o país faz no seu pacto fiscal, no seu pacto social, e as dificuldades que se apresentam. E, muitas vezes, se colocam como o próprio sistema jurídico, ele pode ser provocador do agravamento das desigualdades sociais, do agravamento das iniquidades. Inclusive, recentemente, o IPEA fez um evento, junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, demonstrando algumas debilidades, algumas fragilidades do sistema jurídico-tributário, tendo em vista a própria ordem social. Então, são ideias iniciais que eu estou colocando a título de provocação, mas como nós vamos ter apenas uma hora de apresentação... Vou tomar um pouco de água, que é a secura, está acabando a minha voz. Cada palestrante vai dispor de 30 minutos. Eu já passarei de imediato a fazer a apresentação do primeiro palestrante, o professor Humberto Ávila, que é advogado. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Munique, na Alemanha. Ele é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Advogado e professor titular de Direito Tributário dessa mesma universidade. Autor dos livros Teoria e Princípios, dos Princípios e Sistema Constitucional Tributários, Teoria da Igualdade Tributária, dentre outros. Como já foi dito, o presente painel aborda os fundamentos do Sistema Fiscal Brasileiro na Constituição de 88, os desafios atuais para a construção e manutenção do Estado Social de Direito. Professor Humberto, o senhor dispõe de 30 minutos. A palavra é sua. Boa tarde ou boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui. Eu queria, na pessoa da doutora Fátima Cartacho, agradecer a organização do evento pelo convite que me foi formulado. Dizer que é uma enorme satisfação estar aqui e satisfação que cresce muito quando me vejo na presença do doutor Everardo Maciel, que é este sujeito inteligentíssimo, que tem uma grande experiência e sempre algo importante a nos dizer. E cumprimento todos que estão me assistindo, na pessoa do professor José Luiz Levi Amaral, que muito me honra com a sua presença. Ele que assume uma posição de liderança no centro do país, em direito constitucional e também fora do país. O tema é muito amplo. Eu estou convencido de que, quando o tema é muito amplo, é preciso destacar alguns pontos. E o que eu gostaria de enfatizar é a questão do ativismo judicial que causa uma série de custos sociais. Por que esse tema? Porque é um tema que está no centro do debate. Todos nós falamos sobre ativismo judicial, mas poucos de nós conseguem definir o que é ativismo. E nós temos essa dúvida. Quando é que o poder judiciário atua demais? Quando é que o poder judiciário atua de menos? Será que aquelas decisões judiciais que invertem filas de transplante estão corretas? Será que as decisões judiciais, muitas vezes até do Supremo Tribunal Federal, determinando a ordenação de despesas, que ultrapassam milhões para fazer tratamentos experimentais nos Estados Unidos, para uma só pessoa, são decisões compatíveis com a ordem constitucional? Esse, me parece ser um dos aspectos centrais, obviamente, sem prejuízo de outros, relativos ao financiamento desses gastos. Então, para enfrentar esse tema do ativismo judicial, me parece que o mais importante, logo no início, é definir o que é ativismo. E depois fazer a conexão do ativismo com os direitos sociais. E o modo como o dinheiro público é gasto para fazer parte a esses direitos sociais. Uma vez perguntaram para o Einstein se ele acreditava em Deus. E ele disse, primeiro me defino o que é Deus, depois eu digo se acredito ou não acredito. Falar sobre ativismo judicial sem definir o que é ativismo judicial é absolutamente inadequado. Nesse aspecto, nós temos dois caminhos. Ou nós vamos pela definição da atividade do poder legislativo, ou nós vamos pela definição da atividade do poder judiciário. Eu prefiro ir pela atividade do poder legislativo. Sempre destacando qual é a função típica do poder legislativo. O que faz o poder legislativo? E eu traria três elementos fundamentais para a discussão. A função típica do poder legislativo é a configuração democrática dos princípios e regras constitucionais por meio de normas gerais e abstratas. O que tipicamente faz o poder legislativo é isso. Recortando essa definição, nós logo percebemos que o que o poder legislativo deve fazer é composto de três elementos. De um procedimento, de um objeto e de um instrumento. Primeiro, procedimento. Procedimento democrático de deliberação, discussão e votação de matérias que sejam o interesse da coletividade. Existe, portanto, uma característica vinculada ao princípio democrático e princípio republicano. O poder legislativo se manifesta através de um procedimento que legitima o seu resultado posterior. Portanto, haverá ativismo sempre que este procedimento, que está atribuído ao poder legislativo, for executado pelo poder judiciário. De outro lado, não basta apenas o procedimento. É preciso que tenha um objeto. O poder competente para configurar materialmente a Constituição não é o poder judiciário, é o poder legislativo. Ao poder legislativo, incumbe concretizar os princípios e as regras constitucionais. Portanto, haverá ativismo judicial sempre que, em vez de o poder legislativo configurar materialmente a Constituição, for poder judiciário que o fizer em caráter geral. E, em terceiro lugar, não apenas o procedimento, não apenas o objeto, instrumento. O poder legislativo, na sua função típica, se manifesta através de um procedimento democrático de deliberação, discussão e votação, cujo objeto é configurar materialmente a Constituição, mas que se desenrola até gerar um produto. O produto típico é normas gerais e abstratas. Isto é, normas jurídicas que se destinam a um número indeterminado de pessoas e um número indeterminado de situações. Justamente como um instrumento para tratamento igualitário das pessoas. As pessoas devem ser tratadas igualmente, de maneira que o conteúdo seja objeto de uma tipificação, uma classe de indivíduos e uma classe de situações. De tal sorte que nenhuma pessoa específica recebe um tratamento privilegiado. Todos recebem da mesma forma. E esse tratamento igualitário deve ser objeto de aplicação também igualitária. Não só o conteúdo, mas também a aplicação deve obedecer ao princípio da igualdade. São esses três elementos que compõem a função típica do poder legislativo. De maneira que, com relação ao terceiro, haverá ativismo sempre que, em vez de ser o poder legislativo que for estabelecer normas gerais e abstratas, terminar sendo o poder judiciário que estabelece normas gerais e abstratas. Como seria, por exemplo, o caso das súmulas. Então, vejam que eu estou querendo destacar a função típica do poder legislativo. E por que eu estou destacando isso? Logo numa palestra que fala de direitos fundamentais. Porque esta questão é uma questão central. Não há como definir materialmente a Constituição sem necessariamente definir quem configura a Constituição e como a Constituição é configurada. A questão relativa ao quê necessariamente depende de quem e como. Então, eu estou querendo realçar algo que não tem sido, na minha modesta avaliação, digno de realce nos últimos tempos. Porque o debate do direito constitucional terminou sendo centrado nos direitos fundamentais. Apenas. Só que a questão do direito constitucional não se esgota na questão dos direitos fundamentais. Parte substancial do direito constitucional diz respeito a quem exerce o quê e como. Diz respeito ao exercício do poder. Portanto, falar de poder sem falar em alocação de poder e limitação de poder não é falar sobre poder. Por que que isto é importante? Porque a intensidade da atuação do judiciário vai depender necessariamente desses três eixos aos quais eu antes fiz referência. Se o poder judiciário terminar com a sua ação inibindo o exercício da democracia pelo poder competente, nós teremos ativismo. Se o poder judiciário terminar configurando materialmente a Constituição no lugar do poder legislativo, teremos ativismo. Se o poder judiciário começar a instruir regras gerais e abstratas, em vez de ser o poder legislativo, nós teremos ativismo. Qual a dificuldade? E aí nós vamos para fazer a relação com os direitos sociais. A dificuldade é que, nesses três eixos, a atuação do poder legislativo nem sempre é a mesma. Às vezes, o poder legislativo age mais, às vezes age menos, às vezes não age. Às vezes, o âmbito de configuração atribuído ao poder legislativo é maior pela Constituição. Às vezes, é menor. E, por fim, às vezes, as normas gerais são estabelecidas, às vezes não são estabelecidas. De maneira que, e aí eu quero chegar a um ponto que me parece fundamental, a questão do ativismo está ligada a este equilíbrio. A atuação do poder judiciário não é sempre a mesma, porque nem sempre o procedimento é executado do mesmo modo, nem sempre a configuração da Constituição é feita da mesma maneira e nem sempre a instituição de regras é executada da mesma forma. Ponto fundamental do nosso assunto. Se o exercício do poder pelo poder legislativo está aquém da exigência constitucional e, se configurar verdadeira omissão, cabe ao poder judiciário atuar. O poder judiciário não será ativista se houver a configuração manifesta da omissão pelo poder legislativo. Agora, se o poder legislativo editar as regras, estabelecendo um regramento uniforme e igualitário para as pessoas, o poder judiciário não pode simplesmente substituir. E por que não pode substituir? Por uma razão que me parece fundamental. A Constituição atribuiu ao poder legislativo, não ao poder judiciário, ao poder legislativo configurar materialmente a Constituição. Ao poder legislativo, que foi atribuída a liberdade de escolher as premissas com as quais trabalhar, escolher como irá densificar os direitos fundamentais postos na Constituição, dentre os quais os direitos sociais. Vejam, portanto, que eu estou deslocando o centro da atuação do poder judiciário, como me parece estar hoje, para o poder legislativo. Mas, de outro lado, estou fazendo uma ressalva. Nem sempre a atividade do poder legislativo será ativista, porque, em algumas situações, aquilo que o poder legislativo deveria fazer, ele não faz. Direito de greve. Tem uma primeira decisão do Supremo e o Supremo se recusou a preencher a lacuna deixada pelo legislativo. Passados alguns anos, o mesmo Supremo Tribunal Federal, chamado a resolver a mesma questão, decide, estando configurada a omissão, eu, poder judiciário, agora vou lá e vou atuar. De outro lado, é preciso atentar para o fato de que essa atuação do poder judiciário, às vezes será maior, às vezes será menor, dependendo desses três gestos antes referidos, procedimento, objeto e instrumento, mas também em razão de outros elementos. Sempre que houver o problema da escassez, o poder legislativo deve estabelecer políticas públicas, por uma razão muito simples. É o problema que, metaforicamente, é referido por todos nós, vulgarmente, como o problema do cobertor curto. Se cobre a cabeça, descobre os pés. Se cobre os pés, descobre a cabeça. Sempre que as necessidades são ilimitadas e os recursos são finitos, é preciso fazer escolhas. E alguém deverá fazer essas escolhas. Não há saída para esse dilema. A questão é saber quem tem que fazer as escolhas, o poder judiciário ou o poder legislativo. A conção, a meu juiz, é claríssima. É o poder legislativo. E por que tem que ser assim? Porque o poder judiciário, na regularidade dos seus casos, só vê a árvore, não vê a floresta. O juiz que vai se pronunciar a respeito de determinado direito, se o postulante que impetra o mandato de segurança tem direito a pular na fila de transplante de determinado órgão, se determinado postulante tem direito à obtenção de um remédio, a um tratamento sofisticado e caríssimo no exterior, o juiz, ele só vê aquele postulante. Não por outro motivo, senão em razão do fato de que é uma causa só. De onde virá o dinheiro, não é questionado pelo juiz. Se há dinheiro suficiente, não é questionado pelo juiz. Se atribuir aquele tratamento àquela pessoa vai fazer com que outras tantas pessoas fiquem sem tratamento, também não é questionado pelo juiz. Por uma razão simples. Não cabe ao juiz questionar isto. Porque ele só vê o caso. Qual o problema disso tudo? É que política pública deve envolver não uma pessoa só, nem um grupo pequeno de pessoas, mas a coletividade. E algum órgão tem que ser competente para definir para que lado vai o cobertor. Se o judiciário, em cada novo caso, inverte a ordem estabelecida pelo poder legislativo, necessariamente está dando dinheiro para um em detrimento de outro. Não há como não ser assim. porque o dinheiro é finito, é objeto de arrecadação via tributos e contribuições e, sempre que se realoca esse dinheiro, se está tirando de um lugar e pondo em outro lugar. Isso que estou dizendo a todos vocês é, com todo perdão, uma enorme trivialidade. Mas é assim que as coisas funcionam. E o que tem acontecido? Há estados do Brasil, o estado de São Paulo é um exemplo, que tem até farmácia judiciária. Aproximadamente 10% do orçamento não é decidido, se não pelo poder judiciário. Por quê? Porque o poder judiciário, um caso, depois outro caso, depois um novo caso, depois um outro caso, sempre analisando as individualidades, termina fazendo com que aquilo que foi decidido através de uma lei e executado através de regulamentos iguais para todos seja objeto de uma inversão. E toda essa inversão necessariamente provoca uma questão de inversão de política pública estabelecida pelo poder legislativo e toca no problema inevitável que é o problema da escassez. Não há saída. Mandar uma pessoa fazer um tratamento experimental nos Estados Unidos que custa um milhão de reais significa fazer com que este um milhão de reais não seja alocado de maneira uniforme, conforme estabelecido pelo poder legislativo, para outras pessoas. Então, vejam, o que eu estou dizendo é que, quando a questão disser respeito à escassez de recursos, necessariamente se deve obedecer às políticas públicas que estão estabelecidas pelo poder legislativo e executadas de maneira uniforme. Mas aí vem a reação. E isso quer dizer que as políticas públicas estabelecidas pelo poder legislativo não podem ser controladas pelo poder judiciário? Evidentemente que não. O poder judiciário sempre irá controlar. A pergunta-chave, na verdade, é controlar o quê? Controlar o conteúdo da política pública, no sentido de que o poder judiciário poderia dizer que os direitos sociais poderiam ter sido preservados de outro modo, poderiam ter sido protegidos mais intensamente, ou, em vez disso, verificar se os estudos foram bem feitos, se as comissões investigaram questões técnicas e se não há uma manifesta incompatibilidade dessa política pública com a Constituição. O que eu estou querendo dizer, transformando, talvez, uma linguagem mais simples, é apenas o seguinte. O poder judiciário não tem competência para estabelecer a política pública ideal, porque a política pública ideal não existe, porque é um ideal. O ideal funciona da seguinte forma, a gente dá dois passos em direção ao ideal e o ideal dá dois passos fugindo da gente. A gente dá mais dois passos e o ideal foge dois passos. É inatingível. Portanto, não cabe ao poder judiciário otimizar, como dizem alguns alemães copiados por brasileiros, como se os princípios da ordem social fossem princípios insaciáveis, sempre exigindo mais. Cabe ao poder judiciário efetuar o controle das políticas públicas, verificando se as premissas foram adequadamente adotadas e não se está inventando uma vacina que não cura, uma vacina sem uma pesquisa prévia, um medicamento sem verificação anterior da sua eficácia mínima e assim por diante. Mas não cabe ao poder judiciário escolher livremente o que é o melhor. Quem tem o poder de escolher o que é o melhor é o poder legislativo. Vocês devem estar pensando, poxa, mas o professor Humberto não conhece o poder legislativo. O nosso poder legislativo é o poder legislativo que a gente conhece. Eu conheço o poder legislativo. Inclusive, até teve um humorista paulista, José Simão, que disse o seguinte, que depois que o Romário foi indicado para a comissão de trabalho, o Tiririca para a comissão de educação, o Jair Bolsonaro para a comissão de recursos humanos e um outro para a comissão de ética, o mundo não vai acabar. O mundo deve acabar. Com essas palavras bem-humoradas, eu quero dizer que sei das deficiências do poder legislativo. Ocorre que o poder legislativo foi eleito pelo povo. O Tiririca está lá porque ele foi eleito com toda a legitimidade do mundo. E assim os outros aos quais eu fiz referência. com suas linhas, com suas ideologias, com seus preconceitos, com suas capacidades, com as suas incapacidades, pouco importa. O fato é que ou nós procedemos desta forma ou o que vai acontecer é o que já está acontecendo. Um poder legislativo que transfere responsabilidades, como disse, aliás, muito bem o professor Levi Amaral, transfere responsabilidades para o poder judiciário. justamente naquelas questões que envolvem algum ônus político. Nepotismo? Eu, o legislativo? Não. Decidam vocês, porque aí eu posso me livrar desses parentes que eu estou empregando há não sei quanto tempo. E todas as questões que envolvem algum desgaste são transferidas para o poder judiciário. E aí nós dizemos, não, mas é que tem que ser transferido para o Supremo mesmo porque o nosso judiciário é fraco. mas o nosso judiciário é fraco porque, melhor, nós transferimos as responsabilidades porque o nosso judiciário é fraco ou o nosso judiciário é fraco porque nós transferimos as responsabilidades. O que vem antes e o que vem depois? E o que me parece é que o fortalecimento da democracia passa justamente pela transparência dos resultados que podem ser ruins ou podem ser bons. o que realmente não faz sentido é que nós transfiramos todo esse poder de configuração de como os direitos fundamentais serão concretizados quase que exclusivamente ao poder judiciário. E, nesse aspecto, eu lembraria, nós todos adoramos copiar as experiências estrangeiras, mas o fato concreto é que, nesses outros países que nos servem de modelo, os problemas têm surgido com muita frequência. Eu me recordo de um autor que, um autor alemão, falando dos 50 anos da lei fundamental alemã, escreveu um artigo intitulado da seguinte forma, a revolução dos direitos fundamentais devora seus próprios filhos. E o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que é uma ilusão absolutamente ingênua achar que, quanto mais pessoas forem para o judiciário e quanto mais o judiciário conceder direitos sociais, mais as pessoas terão direitos sociais. O dinheiro é finito. O fato de as pessoas entrarem em juízo não faz com que o bolo fique maior, nem que as fatias dos direitos fundamentais fiquem maiores. o acesso reiterado das pessoas ao poder judiciário apenas faz com que as fatias fiquem menores para todos, porque o bolo continua sendo o mesmo bolo, porque o financiamento é rigorosamente igual. Portanto, nós temos que ter um cuidado de achar que tudo será resolvido pelo poder judiciário, quando, na verdade, o judiciário apenas está promovendo um deslocamento do eixo de poder e fazendo com que se alguns ganham, outros não ganham. E não creiam vocês que são os pobres que têm bons advogados, que são os pobres que sabem ingressar com o mandato de segurança correto e que têm acesso adequado ao poder judiciário. Portanto, é a inversão da inversão. Aqueles que têm que receber os direitos entram numa fila, mas a fila é invertida por quem não entra na fila. E quem não entra na fila não é aquele que está esperando e não tem condições. É justamente aquele que tem condições e que, por isso, consegue furar a fila. Então, é só numa visão absolutamente ingênua que nós vamos achar que tudo isso será resolvido pelo poder judiciário sem que haja uma consequência que é absolutamente inevitável, que é a desigualdade pela falta de uniformidade de tratamento. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu vejo que a plateia é repleta de advogados e de estudantes e, hoje, no Brasil, só se discute direitos fundamentais, mas não se discute a divisão de poder que é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais. Não se pode nunca discutir o que sem discutir quem e como. A parte do quem e a parte do como era objeto de estudos pelos grandes autores de direito constitucional que investigavam separação de poderes, Estado de Direito, princípio democrático, princípio republicano, que são princípios absolutamente fundamentais e que foram sendo deixados de estudar por esses autores em favor do estudo quase que exclusivo dos direitos fundamentais, como se os direitos fundamentais tivessem existência própria, andassem com suas próprias pernas. O exercício do poder depende da estrutura posta pela Constituição para o exercício do poder e a nossa Constituição prevê princípios que são fundamentais dentre os quais esses aos quais eu antes fiz referência. Vejam que interessante, os livros antigos de direito constitucional centravam a sua análise na questão da separação dos poderes, na questão da legalidade, na questão da função executiva dos regulamentos, etc, etc, etc. Os livros mais modernos só falam em direitos fundamentais. Começam com direitos fundamentais, começam com finalidades substanciais, sem que a estrutura do poder seja definida. Isso não funciona, não tem como funcionar. E o que eu queria destacar, e já estou terminando, é justamente o papel fundamental desses princípios. Vocês todos já devem ter lido sobre princípios e sobre esta suposta característica dos princípios de serem objeto de uma ponderação e receberem uma dimensão de peso diante do caso concreto. Os estudos de direito do neoconstitucionalismo estão tomando conta do Brasil. E o que eu queria destacar, por fim, é apenas o seguinte, nem todos os princípios são iguais. Há princípios que podem ser calibrados como um pneu, eles vão sendo enchidos com os princípios de liberdade. Eles podem ser promovidos um pouco mais, um pouco menos, podem ser restringidos um pouco mais ou um pouco menos. Mas há princípios que estruturam o exercício do poder, estabelecem um modo de atuação do Estado e dos particulares. Esses princípios não são como pneus, são como os aros de uma roda. Eles não são mais ou menos realizados. Eles são realizados ou não são realizados. Não se pode, portanto, é isso que eu queria deixar, não se pode simplesmente afastar o princípio devido ao processo legal em nome do que quer que seja. Não se pode afastar o princípio da segurança jurídica. Não se pode afastar o princípio da separação dos poderes. Não se pode afastar o princípio do Estado de Direito. porque esses princípios estruturam o exercício do poder e é dentro dessa estrutura que nós vamos ter que resolver o problema dos direitos fundamentais. Não há como resolver o problema dos direitos fundamentais fora dessa estrutura. Por quê? Porque resolver fora dessa estrutura, inevitavelmente, queiramos ou não, é criar desigualdades, que é o que está acontecendo no Brasil. Aqueles que precisam mais, não tem. Aqueles que precisam menos, tem. E por quê? Porque as escolhas são feitas por políticas públicas pelo poder legislativo, mas que, em grande parte, são objeto de reversão pelo poder judiciário. E nós, festejando a judicialização da política, festejando o ativismo judicial, como se tudo isso pudesse conviver, como se, quanto maior a postulação, maior ficasse o bolo para ser dividido. O que está acontecendo é que algumas pessoas estão pegando algumas fatias, outras estão sem fatia nenhuma, o bolo continua o mesmo e a maior parte das pessoas está com uma fatia cada vez mais fininha, considerando aqueles que têm ainda alguma fatia. Portanto, não me parece que nós possamos discutir direitos sociais sem discutir alocação e limitação de poder. pensem nisso, a revolução dos direitos fundamentais precisa ser conjugada com instrumentos de alocação e delimitação do poder. Sem que isso seja feito, a revolução dos direitos fundamentais não é uma revolução para todos, é uma revolução para poucos e para poucos que não precisam. Muito obrigado. 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 Muito obrigada professor Humberto Ávila por sua brilhante exposição e já de imediato passo a leitura do mini currículo do doutor Everardo Maciel que é professor de direito, ex-secretário da Receita Federal, consultor tributário, professor do IDP, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco e ex-secretário de Educação de Pernambuco, ex-secretário executivo dos seguintes ministérios, Educação, Integração Nacional, Fazenda e Casa Civil. Como vocês viram, o doutor Everardo milita nos dois lados, quer dizer, tanto na área social, das políticas públicas sociais, como tem uma vasta experiência no campo fiscal das políticas tributárias. Então, doutor Everardo, o senhor tem 30 minutos. Obrigado. 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 Eu cumprimento a professora Fátima Cartacho, o professor Humberto Ávila, que fez essa instigante e densa exposição sobre a matéria. Quero dirigir um comentário especial ao professor José Leivir Amaral, que me dá o prestígio de sua presença. Senhoras e senhores, falar sobre... Deixa eu me... Tenho que levantar? Pode ser. Falar sobre Estado Fiscal e custo dos direitos sociais, eu creio que tem uma grande oportunidade, porque nós estamos vivendo, nesse instante, no mundo, uma crise econômica cuja dimensão, cujos efeitos, ainda não estão devidamente dimensionados. E essa crise econômica, ela decorre, primeiramente, da crise financeira, essencialmente entendida como uma falta de regulação do sistema financeiro. Crise financeira essa que gerou a crise econômica de 2009, que foi enfrentada com recursos fiscais. e esses recursos fiscais se tornaram escasso. E a escassez dos recursos fiscais, aumentando de forma dramática a dívida pública de inúmeros países, faz com que, nesse instante, a crise econômica que existe no mundo, que tem repercussão ainda, como eu disse, não claramente avaliada, não claramente dimensionada, é uma crise essencialmente fiscal que põe em discussão, sobretudo, o chamado estado de bem-estar social que se converteu numa marca, num paradigma, especialmente da Europa Ocidental. Então, a crise que se vê hoje nos chamados PIGs, como foi chamado Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, a sigla em inglês, nesses países, a crise desses países é uma crise essencialmente fiscal. Aí nós estamos diante agora de uma situação peculiaríssima. Se vê, nesses dias, ontem, anteontem, na Grécia se discutindo uma série de medidas que envolvem corte de benefícios sociais, aumento de tributação de toda forma possível, porque, em verdade, houve um descompasso entre aquilo que foi o tamanho fiscal do Estado Europeu e a disponibilidade de recursos. Isso não tem ainda um fim claro. E, com certeza, haverá algum tipo de repercussão no nosso país. A Constituição de 88 foi, na minha avaliação, uma opção que eu chamo, mais bem-humoradamente, pelo Estado de Bem-Estar Social Tropical. O Estado de Bem-Estar Social Tropical é aquilo que, na ocasião, Delfim chamou de em Gana. Quer dizer, uma carga tributária da Inglaterra e uma despesa do tipo de Gana. Quer dizer, uma coisa um pouco estranha, mas foi isso que nós fizemos. E como isso se evidencia? Se evidencia com a instituição do Orçamento de Seguridade Social, incluindo as funções de Previdência, de Saúde e de Assistência Social. arregou a quem diga que esse Orçamento de Seguridade Social foi um erro de tradução, da tradução de espanhol e traduzir a Seguridade Social, que, em verdade, é Previdência e não essas funções, e terminou incorporando todas essas funções. E essa incorporação minimamente trouxe um problema, que foi a falta de transparência, de se reconhecer claramente a associação entre os recursos que financiam a Previdência Social e aqueles outros que também estão no âmbito das contribuições sociais, que são direcionados para a saúde e, sobretudo, para aquilo que constituiu uma novidade, que foi a Assistência Social. A Assistência Social foi reconhecida constitucionalmente como uma política pública. Isso também representa uma novidade. E como sendo um elemento integrante disso que eu mencionei, que foi o Orçamento da Seguridade Social. Um terceiro ponto foi o que eu chamo aqui a pretensão de universalização da saúde e da educação. Na saúde, com substanciada especificamente no artigo 196 e na educação nos artigos 205, 208 da Constituição. Quer dizer, a educação e a saúde como um dever do Estado e direito de todos. É nisso, portanto, que dá os limites claros daquilo que vem ser essa pretensão do que eu chamei de universalização da saúde. E um quarto ponto, relevante, mas sem ser pretensão aqui de esgotar todos os pontos que configuram esse Estado de bem-estar social, que foi a vinculação dos recursos à educação. Não se entenda aqui que foi a Constituição de 88 que estabeleceu vinculação de recursos para a educação, mas ela ampliou a vinculação que havia sido introduzida pela chamada Emenda Calmon em 1983 e disciplinada por lei ordinária em 1985, onde destinava 13% da receita de impostos para a educação no âmbito federal e 25% das receitas estaduais de impostos somadas às transferências que fossem operadas por conta da União. Esses 13% foram levados para 18%. Portanto, sem dizer que, na verdade, a Constituição vinculou recursos para a educação, se pode minimamente dizer que elevou o patamar dessa vinculação, mas vinculou recursos para a saúde. E essa vinculação que foi feita não na Constituição de 88 em si, porque foi objeto de emenda constitucional, conhecida emenda 29 do ano 2000, que introduziu um parágrafo segundo no artigo 198 para estabelecer vinculação de recursos para a saúde nos diferentes âmbitos federativos, federal, estadual e municipal. Consequências fiscais da opção pelo Estado de bem-estar social. Primeiro foi a expansão das contribuições sociais, mas seria equivocado pensar-se que essa expansão das contribuições sociais, que dão uma configuração extremamente peculiar ao conjunto ao conjunto de receitas do país, de receitas tributárias do país, que é uma participação absolutamente desproporcional, considerando qualquer outro Estado nacional, a participação das contribuições sociais no total arrecadado, ela esteve associada à opção pelo Estado de bem-estar social. Mas eu dizia, mas não pode dizer-se que foi apenas por isso. Não foi em virtude da expansão dos direitos sociais configurado na Constituição de 88. É porque aconteceram fatos que explicam isso melhor, e eu vou mostrar aqui um pequeno gráfico, onde eu estou mostrando algo que aconteceu em relação aos impostos federais ditos convencionais. Eu me refiro especificamente ao Imposto de Renda do IPI. Desde a reforma de 67, quando estabeleceu as transferências para o Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, houve uma sucessão de elevação de patamares da receita desses impostos que passaram a ser partilhados com os estados e municípios. Originalmente eram 20%, através de um ato institucional esse recurso foram reduzidos a 12%, e aí houve uma escalada, uma escalada permanente onde aumentam as transferências do IPI e do Imposto de Renda a ponto hoje nos encontrarmos numa situação onde 48% da arrecadação do Imposto de Renda vão para constituir os fundos de participação mais os fundos de rede chamados regionais e 57% da arrecadação do IPI são destinados também para esses mesmos fundos e um fundo específico de compensação de exportações. Bom, e o que é que tem a ver tudo isso tem a ver com a expansão das contribuições sociais? Tem a ver por uma razão elementar de política fiscal. Vamos imaginar que no exercício efetivo de política fiscal existisse a pretensão de aumentar um real na arrecadação. E há dois caminhos. Um caminho que seria uma elevação pela via dos impostos ditos convencionais, nomeadamente o Imposto de Renda do IPI. Eu me refiro no âmbito disso, no âmbito da União. O outro, as contribuições. Ora, IPI e Imposto de Renda são partilhados com estados e municípios. As contribuições sociais não são partilhadas com estados e municípios. Então, obviamente, se eu pretendo gerar um real de arrecadação, se eu tomar o curso do IPI e do IR, eu terei que buscar junto ao contribuinte, extrair do contribuinte dois reais, grosso modo. Ao passo que, na contribuição social, eu irei extrair estritamente um real. Então, se não há a intenção de aumentar a carga tributária, por uma razão absolutamente óbvia, as contribuições sociais passam a crescer em detrimento do Imposto de Renda do IPI. Então, a junção desses dois fatos, dessas duas razões, primeiro, que foi essa escalada das transferências por conta do Imposto de Renda do IPI, combinado com a expansão das despesas do lado social, tudo isso fez com que houvesse um aumento das contribuições sociais, dando uma configuração muito diferente para a estrutura tributária brasileira. Então, como mencionei, expansão dos gastos sociais como segundo fator explicativo. Vejam o que aconteceu do Brasil antes da Constituição de 88 e a situação atual. As despesas com saúde, elas ficam ao redor de 8% do PIB. Praticamente, são invariáveis. Não há diferença entre o que se gasta com saúde antes da Constituição de 88 e pós-Constituição de 88. Mas, quando nós olhamos tudo isso aqui como evolução, como participação dos gastos, do total dos gastos federais, estamos falando do orçamento da União. mas, quando olhamos para a Previdência Social, vejam o descompasso enorme que passa a acontecer. O crescimento excepcional em relação à Previdência Social. A assistência social, os gastos anteriores à Constituição de 88 eram desprezíveis, eram simbólicos e passaram agora a representar algo como 12%, 10%, quero dizer. Quem paga esta conta em investimentos, que é aquela quarta coluna, quer dizer, o que se fez no país? Uma opção por gastos sociais e essa conta foi paga por investimentos. É preciso lembrar que tudo isso também se operou no âmbito de um aumento de carga tributária. Portanto, significa dizer, não só houve um aumento na participação relativa dos gastos com saúde, Previdência e Asteia Social, como também eles foram, também em termos absolutos, ampliados, elevados pelo aumento da carga tributária. Portanto, uma combinação não só de uma mudança de foco no gasto, como também uma expansão associada ao aumento da carga tributária. Esse aumento da carga, da composição do gasto público-social, que hoje representou 24% do PIB. Então, vejam bem, a carga tributária brasileira, volta de 1994, alguma coisa, era 25% do PIB. Se hoje, com os gastos que nós temos, representando 24% do PIB, gastos sociais, eu não teria outra despesa a não ser gastos sociais. Então, eu quero compreender por que a carga tributária cresce, olhe para o gasto público-social, que aí está a explicação mais forte. Os beduínos têm um provérbio que eu gosto muito e diz que quem aprisiona um falcão se obriga a alimentá-lo. É o caso. Se os gastos sociais vão crescer, carga tributária vai crescer. Quem faz carga tributária não é imposto. Quem faz carga tributária é despesa. A despesa cresceu, o imposto vai atrás. Então, nós temos gastos, por exemplo, com percentagem do PIB, de 11,45% nós gastamos com a previdência social. Depois nós vamos mostrar algumas comparações. Na educação, 4,54% do PIB. E na saúde, 3,73% do PIB. E a assistência social, 1,33% do PIB. Se formos comparar gastos de educação e saúde com outros países, nós temos comparações bem interessantes. O Brasil, ele gasta em educação, 4,5%, portanto, mais do que a média da América Latina, incluindo o próprio Brasil. Da mesma forma que em relação à saúde, também gasta mais do que a média da América Latina, que gasta 2,6% contra 3,7%. Entretanto, tudo isso está abaixo do que da média praticada nos países integrantes da OCDE. Ou seja, o Brasil, 4,5% da educação, enquanto que nos países da OCDE, em média, 6,4%. É preciso lembrar que nos países da OCDE estão, integram, integra a OCDE, os países da Europa Ocidental que têm uma vocação deliberada em favor do Estado de bem-estar social. Portanto, há um peso significativo desses Estados que faz com que a média se eleve dessa forma. A mesma coisa em relação à saúde. Ou seja, ainda que se diga que o Brasil gasta muito em educação e saúde, é bom que se diga, gasta mais do que se gasta como proporção do PIB na América Latina, porém, menos do que se gasta em relação aos países da OCDE. A carga tributária brasileira. A carga tributária brasileira que se diz alta, e isto é verdade, mas como eu pude mostrar quando tomava aqui os gastos em relação ao social, ao chamar das políticas sociais, ali está a explicação por que ela vai crescendo. Agora, observe um fato interessante nesse gráfico. Esse gráfico foi produzido por José Roberto Afonso, onde se mostra que a carga tributária cresce continuadamente desde 1947. O que há efetivamente é uma expansão do Estado brasileiro. Não há como se discutir redução de carga tributária, tantas vezes proclamada na imprensa por formadores de opinião pública ou por políticos, sem repensar a despesa. Não é possível. Isto é uma equação que não fecha. Portanto, nós temos um problema efetivo que é, para compreender, esta carga tributária é dificílima, muito dificilmente será reduzida. E será, muito dificilmente será reduzida por um fator simples. Não existe despesa órfã. Toda despesa tem pai e tem mãe. Vou discutir a redução de uma despesa, imediatamente o dono da despesa diz, na minha despesa não, você vai reduzir a despesa para o outro. E esse conflito de razões, esse entrechoque de interesses, tem um efeito paralisante. Já não podemos fazer, e aqui não é que eu esteja propondo isso, já não podemos fazer redução de salários de servidores, não é possível. Temos uma estrutura com vinculações que não pode alterar porque boa parte dela é de ordem constitucional. Então, nós temos uma estrutura de despesa muito rígida, muito fechada. Então, a carga tributária vai atrás. Ninguém se iluda que ela não vai diminuir, a não ser quase numa revolução que se fizesse no gasto público brasileiro. vamos pegar alguns setores específicos. O dilema do financiamento da saúde. Primeiro, é evidente que as tecnologias postas à disposição da saúde, elas estão evoluindo de uma forma extraordinária e tudo isso custa muito caro. Os medicamentos cada vez mais poderosos, cada vez mais potentes e mais caros. Quer dizer, há uma ampliação das possibilidades terapêuticas. Tudo isso combinado faz entender que os gastos, os custos relacionados com a saúde passam a aumentar. não bastasse em função da mobilidade social, que é crescente particularmente no Brasil, combinado com esse outro fato que é a elevação dos custos de saúde. Então, fato, há crescentes exigências de gastos com a saúde. problema dois. A emenda 29 que eu mencionei falou na vinculação de receitas para a saúde. O enorme problema é saber qual é a fonte da receita. E esta semana, quero dizer, anteontem, nós deparemos com uma situação curiosíssima. Realmente, isto é realmente um caso brasileiro. Um caso brasileiro muito curioso. A emenda 29 estabeleceu patamares de vinculação, portanto, de expansão dos gastos com a saúde. Então, foram buscar qual seria o Senado. Definiu regras para a vinculação numa lei específica tratando o assunto. Remeteu à Câmara. A Câmara, então, disse, bom, então, vamos fazer agora uma criação de uma contribuição, chamada contribuição social para a saúde, para financiar essa expansão dos gastos. Bom, e aí pretendeu fazer por lei complementar, talvez desconhecendo por que é que as outras pessoas, quando fizeram o CPMF, fizeram por emenda constitucional. Aí vem o primeiro problema. A proposição, no meu entender, é completamente inconstitucional, porque diz o artigo 195, parágrafo 4 da Constituição, que lei poderá instituir fonte suplementar de financiamento para a Seguridade Social, e aí, portanto, para a saúde. Mas diz, com as exigências do artigo 154, inciso primeiro, da Constituição, que são as restrições que são postas para a criação da chamada competência residual para a instituição de impostos. E lá diz, tem que atender os seguintes requisitos. Um, lei complementar, e algo que eu responder, é lei complementar. Aí vem, já, a segunda condição, que utilize base que não foi utilizada para algum imposto previsto na Constituição. Ora, é evidente que transação financeira e imposto sobre operações financeiras, em parte, tem base sobrepostas. E tão evidente isso que se elevaram alíquotas do IOF para compensar o desaparecimento da CBMF. Porque é o mesmo fato gerador, não é outro. não há dúvida nenhuma. E tem uma terceira regra, que diz, além disso, essa fonte suplementar, ela tem que ser uma fonte não cumulativa. Veja a sutileza do texto constitucional. Ele disse que é não cumulativa, tem que ser não cumulativa. Ela não disse que se fosse cumulativa, não podia. Ela disse, tem que ser não cumulativa. E eu escrevo isso que é contexto. Eu entendo que os tributos sobre essa perspectiva, eles podem imaginar como tributos monofásicos ou com incidência concentrada. Na incidência concentrada e plurifásico, portanto, é que eu posso imaginar a cumulatividade ou não cumulatividade. Não há que se falar em cumulatividade e imposto monofásico. Não tem sentido. Quer dizer, cumulatividade significa dizer reconhecimento de créditos e transferência de créditos. Ora, dito nessa condição e sabendo que uma contribuição sobre movimentação financeira não é monofásica, eu remeto, portanto, para uma condição de um tributo plurifásico, eu diria que não existe nenhuma pessoa que possa imaginar que o CPMF pudesse ser não cumulativa. Porque sequer se aproxima desse conceito. Então, para mim, absolutamente constitucional. Mas ser inconstitucional ainda não é a heresia maior. a heresia maior é que tendo sido aprovada a contribuição social para a saúde foi apresentado um destaque um destaque ao que foi aprovado e esse destaque fazia simplesmente o seguinte eliminava a base de cálculo. Então, eu tinha uma contribuição que não tinha base de cálculo. Aí, o que é mais grave foi aprovado o destaque. Então, eu tenho uma situação agora realmente infernal. Quer dizer, nós temos uma contribuição social que é inconstitucional e pior ainda, ela é capenga, ela não tem base. Então, dito isso, remeteram-se era o seguinte, esse problema não é nosso, manda para o Senado para o Senado ver se resolve esse assunto. O que, de fato, é uma situação kafkiana. Quer dizer, para alguém descrever isso, para um estudioso estrangeiro da matéria, ele não vai ter a menor possibilidade de compreender uma situação desse jeito. Porque, realmente, tem uma coisa, eu diria, minimamente hilariante. E foi isso que foi aprovado terça-feira passada, anteontem, na Câmara dos Deputados, sendo remitido agora o projeto de lei complementar para o Senado Federal, que eu não imagino como é que ele consegue resolver essa equação, que, de fato, é impossível. O outro lado, a previdência. Certamente, esse é o nosso maior problema. Quando nós mostrarmos aqui a estrutura de despesas, eu vou só voltar para chamar a atenção. Na composição do gasto social, o que conta efetivamente é previdência. Qualquer questão que vá tratar de redução de gasto, que não trata da previdência, não fez absolutamente nada. Pois bem, aí nós temos o nó. Esse nó consistindo pela diversidade de hipóteses de aposentadoria, também algo que é uma peculiaridade brasileira. A distinção entre professores e não professores para aposentar é incompreensível. Se pode imaginar como uma conquista, porque a conquista de alguém é a conta paga por outro. Isso é difícil às vezes compreender, mas é tão simples assim. Também a distinção entre os homens e as mulheres também é incompreensível. em um contexto ininteligível também. Há um fato concreto que é o envelhecimento da população brasileira. A diminuição do número de pessoas por família. A população está envelhecendo. Como paga essa conta na frente se as pessoas vão se aposentando? Vai faltar base para pagar essa conta. É algo que eu diria quase que suicida. E há um desproporcional gastos com pensão por morte. Também aquilo para usar aquela velha expressão como dizem que tudo aquilo que só tem no Brasil e não é jabuticaba é bobagem. Então, isto é uma jabuticaba. Isto só tem no Brasil. Agora, em verdade, como é que crescem esses gastos com benefícios sociais? Se podem olhar nessa série que eu tomei a cada dois anos de 1991 a 2009, podem observar a crescente aumento das despesas relacionadas com benefícios financiados pelo INSS. Paradoxalmente, não são os gastos com a previdência dos servidores públicos e nativos que têm que explicar isso. Nem ela é tão importante quanto a outra e ela tem uma, vamos chamar assim, uma, com o percentual do PIB, ela tem sido razoavelmente constante. Não tem nenhum aumento significativo. Aumento significativo ocorre por conta dos benefícios relacionados com o INSS. algumas evidências de política fiscal. Não há mais como expandir a carga tributária. Isso é uma evidência palmar. Quer dizer, haverá e há a todo tempo reações de todo gênero a qualquer medida que vai envolver aumento da imposição, seja por aumento de alíquota ou de base de cálculo ou a criação de novos tributos. O sistema tributário nosso, quando as pessoas perguntam o nosso sistema tributário é complexo, é tão complexo como qualquer outro país. Quer dizer, se alguém for compulsar a legislação do imposto de renda americano, vai levar um susto. São 65 mil páginas com 600 modelos de declaração. Então, complexidade é inerente ao sistema tributário. Quer dizer, não quer dizer que deva se conformar com isso. Quer dizer, eu não sou progumando isso. A terceira evidência é o seguinte, tem a rigidez das despesas, devido às vinculações, como mencionei, devido aos patamares de despesas incompressíveis, que não podem retornar a outra situação. Uma outra questão também evidente na política fiscal, que foi que o nosso processo orçamentário tornou-se completamente ineficaz. Quer dizer, desmoronou todo o processo orçamentário. Não existe mais no Brasil. O Brasil tinha um bom modelo orçamentário. Hoje, o orçamento é uma ficção. Quer dizer, nós mandamos uma peça orçamentária na União até o final de agosto nos estados e municípios até o final de setembro, onde poderá haver a criação de tributos desde a remessa da peça até o final ou a extinção de tributos, pelo que eu cria essa figura fantástica que são as receitas condicionais. Receitas condicionais que você não tem certeza se haverá o tributo, ao qual, frequentemente, para complicar, se associam despesas incompressíveis, o que gera um problema, portanto, insolúvel. Depois de fazer isso, às vezes, uma pequena sutileza que parece racional, que dá espaço para muitas coisas. Quando introduziram na Constituição de 1988 a possibilidade de fazer revisão das receitas encaminhadas ao Congresso, em virtude de erros e omissões, tudo virou erros e omissões. Então, encaminham uma receita, essa receita é revista e ampliada no Congresso. Quando é aprovado, então volta para o Executivo que diz que não tem condições de executar aquilo. Então, ele cria um programa de contingenciamento. Esse programa de contingenciamento, por sua vez, produz restos a pagar. Hoje, o resto a pagar atinge somas que envolvem 200 bilhões de reais, que é uma coisa inimaginável. Existem restos a pagar chamados não processados, que são restos a pagar que sequer a despesa foi liquidada, isto é, sequer a despesa foi reconhecida. Uma outra questão, já muito bem explorada aqui com maestria pelo professor Humberto Avila, que, na minha percepção, o conceito de universalização da saúde deve ser visto como norma programática, porque a universalização de qualquer gasto, inclusive de educação e saúde, estará sempre em conflito aberto com o princípio da escassez. Os recursos serão sempre escassos, sempre escassos, e, portanto, não tem como tratar dessa questão de outra forma. Eu gostei muito, uma ocasião, estava vendo um comentário de um parlamentar na Assembleia da República de Portugal, fazendo comentário sobre a Constituição portuguesa, e eu achei interessante uma expressão que é muito interessante que ele usou, foi dizer, na nossa Constituição, o atendimento à saúde é tendencialmente universal. Eu apreciei muito a expressão, eu digo, essa expressão devia ser capturada aqui, ele é tendencial, mas não pode ser universal, é impossível. Há sempre que se fazer escolhas nesse aspecto. Há despeito de alguns avanços, são precários os serviços públicos de saúde e educação, não preciso entrar em maiores detalhes sobre isso, e, por fim, sobre a política previdenciária, estou vendo a escassez do tempo, que eu já mencionei, que é suicida. Uma nova agenda social, para concluir aqui com essa exposição. nós precisamos fazer uma reforma nas políticas sociais básicas. Começando pela da Previdência, que é essencial para o equilíbrio fiscal. Pensar em uma reforma previdenciária que minimamente assegure equilíbrio atuarial. A que nós temos não assegura, ela é suicida. Ou seja, vão faltar recursos para pagar os aposentados no futuro. Isso, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, já se começa a pensar coisa do seguinte tipo, vamos reservar parte de recursos do pré-sal. Pré-sal que não se sabe se haverá tecnologia para explorar, se haverá recursos para exploração, qual será o preço do petróleo. Enfim, se tudo isso é viável, jogar no pré-sal que, depois de tudo que eu tenho visto aí, pré-sal para isso, pré-sal para aquilo, pré-sal deve ser para tudo. É um encravado, a briga de marido com mulher, qualquer coisa, não tem saída, é pré-sal. Então, a Previdência Social não pode ir para o pré-sal também. Educação, de fato, há que ser reconhecer alguns avanços, sobretudo, em termos de atendimento quantitativo, mas nossa qualidade de sistema educacional é desastrada. Nós perdemos feio em qualquer tipo de avaliação em comparação com qualquer outro país. Os programas de saúde, quer dizer, avanços que foram feitos nos programas de AIDS, nos programas de vacinação não são suficientes, nós mostramos, inclusive, em termos de comparação de gastos com outros países do mundo inteiro. A assistência social explica, e foi muito razoável como termo de inclusão social, mas nós precisamos ter uma saída para esses programas. Não se pode, por exemplo, ter um Bolsa Família existindo pela eternidade. É preciso, por exemplo, uma solução que consta de um projeto que está em debate no Senado Federal, permitir, por exemplo, que uma empresa possa contratar alguém que está no Bolsa Família e ao contratar com o Bolsa Família obrigatoriamente tem que pagar mais do que no Bolsa Família, porque o Bolsa Família é baixo salário mínimo, tanto por definição, e que essa pessoa, ao contratar alguém do Bolsa Família, ele possa deduzir dos seus pagamentos à contribuição social justamente o custo do Bolsa Família. Portanto, para tentar transformar aquilo que é a gestão social em emprego, com algum mínimo de racionalidade para isso. mas, ao contrário, fez a semana passada uma comemoração pela expansão no atendimento do Bolsa Família. Quer dizer, isso tinha que ser visto como lamentável, não para ser objeto de comemoração. Bom, uma outra questão seria a substituição de vinculação orçamentária ao programa de meta. As vinculações orçamentárias, 15% destinado àquilo, 18% para aquilo, 7% para aquilo, simplesmente isso não aproveitou em nada as políticas sociais. servem continuadamente para fraudes. Vamos descobrir um jeito de como é que vai se burlar essa norma. Mas por que 13%? Por que a educação tem 18%? Nenhuma razão. Podia ser 17%, podia ser 19%. Quem tem que decidir isso é o orçamento público. Agora, tirar isso pura e simplesmente é inconcebível. Já é uma utopia até pensar no assunto. Mas substituir por um programa de metas. O que é que eu tenho que fazer? Não quanto eu tenho que gastar. De preferência, gastando o mínimo e não o inverso. Portanto, está construído da maneira mais irracional possível. A eficiência que foi introduzida como princípio constitucional é algo que passa inteiramente, ninguém, é uma palavra tabu, ninguém fala nesse assunto. Eficiência, não. Eu tenho problemas, se tem um problema, vamos contratar mais pessoas. Vamos expandir, porque nós estamos ainda não atendendo suficientemente. é aquela velha expressão de essa de Queiroz que eu gosto, quer dizer, o problema de Portugal é falta de pessoal. Então, é a mesma coisa aqui. Falta de pessoal, temos mais pessoal. Quer dizer, discutir a eficiência absolutamente nuca. Falta uma política de pessoal para o setor público. Isso não existe. Quer dizer, nós temos aqui coisas também, algumas preciosidades, como carreira de Estado com greve. Eu não consigo entender. Quer dizer, o Estado faz greve contra si mesmo? Quer dizer, é greve contra quem? Contra a sociedade? Mas, bom, explicação para isso. Não existe uma política de pessoal. Então, se não existe, tudo é possível. Tudo é permitido. E uma privatização seletiva dos serviços públicos. Quer dizer, não ter medo de, quer dizer, só agora que se descobre que esses aeroportos não podem ser, continuar, sendo administrados pela administração pública, quer dizer, isso não funcionou, não funciona, nem vai funcionar se continuar dentro do Estado. Mas se leva dez anos para compreender se é uma coisa tão ridiculamente simples quanto essa. Bom, esses são alguns elementos daquilo que eu posso imaginar como sendo algumas questões relacionadas com o financiamento das políticas sociais, que têm sido objeto de estudos muito aprimorados por inúmeros economistas, notadamente José Roberto Afonso, Fábio Jambiage, Ricardo Paz de Barros, Marcelo Nery e tantas outras pessoas que têm dado curso nisso. E eu não poderia deixar de encerrar com uma frase, um provérbio antigo que existia lá na Irlanda, que eu acho muito oportuno quando vejo esses dilemas sociais. Todo problema complexo tem solução simples e errada. Muito obrigado. Bom, agradecendo ao doutor Everardo por sua brilhante exposição, consideramos encerrado esse painel da tarde, uma vez que já se passam, já passa das 19h20. Muito obrigada pela presença de todos e eu queria uma salva de palmas para os dois palestrantes. Mais uma vez, obrigado pela presença e nos encontramos aqui amanhã a partir das 9h da manhã. Tenham todos uma boa noite. E aí Nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado. O analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. 20 anos se passaram neste país, inflação e perinflação, choques heterodoxos, o confisco da poupança. Veja só o paradoxo, veja só o paradoxo, sai carroça, vem carrão, e o Brasil se abriu. Nossas ruas se encheram no Brasil, no Brasil se abriu. Intro faz 20 anos, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria. Somente com mais analistas tributários a fiscalização será eficiente no Brasil. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri A sua descoberta de utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho, de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo, nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. Um reservatório de petróleo, ele não é como... E se a unha coisa que não vem lá, ele não é como... Dentro dos Reis, ele não é como... E aí, quantos, que acolhão é que acabou, seco de cada década, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto